Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbá e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje estamos aqui mais um dia no Speed Music Park com o meu Chevetinho, mano. Chevet que coisa mais linda desse mundo, o melhor carro de drift do universo, galera. Pra quem não conhece, esse aqui é o meu Chevette com motor de Opala, amarelinho, faixas igual o do Camaro. Aerofólio de fibra de carbono, mano, se liga só. Olha esse aerofólio, mano. É fibra de carbono mesmo, tá? Não é fake. Esse aerofólio que estava no meu 350Z, eu botei no Chevette de zoeira. A gente até teve que furar aqui o porta-mala, mas depois, mano, eu vou botar no Zeto e aí o Chevetinho vai ficar sem aerofólio. E essa aqui é a modificação mais recente que a gente fez no Chevette. Teto solar panorâmico. Se liga, moleque, sério. O bagunho ficou sinistro demais, muito top. Porém, galera, o meu Chevetinho ainda, ele tá zoado de motor, pessoal. Ele tá muito ruim, o carburador tá zoado e eu comprei já um carburador novo, só que ainda não chegou, porque eu tive que comprar na internet. Ele não é um carburador original de motor de Opala, então veio pela internet. Infelizmente, não tá dando pra andar com ele direito, assim. Ele tá meio engasgando, tá falhando, tá todo podre. Essa aqui é verdade. Não só de lata, porque de lata, pessoal, eu não tô nem um pouco me importando. Porque o Chevette eu já comprei ele todos zoados, assim, ó. Tudo caindo as molduras. Aí, já caiu ali, forca-gato. Aqui os troços tudo caindo. Esse carro, ele tava abandonado na garagem do dono. Eu comprei ele pra gente fazer muito vídeo legal. Eu sei que muita gente fala que dá dó, né, fazer essas coisas no carro, cortar o teto. Mas, mano, esse carro aqui é pra zoeira, entendeu? Eu paguei já barato nele. Ele já tava meio que condenado a nem sair mais da garagem. Então, eu tô dando ainda mais um fôlego de vida pra ele. E de quebra, a gente tá fazendo essas modificações meio louca e fazendo drift, mano. Apesar de agora eu tá meio que judiando dele, o futuro dele vai ser promissor, pessoal. Confia em mim, a gente vai fazer umas coisas muito louca. E ele vai se tornar um carro de drift mesmo, pessoal. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tá aqui com um outro Chevette. Um Chevette Turbo. Se liga, rapaziada. Chevetinho amarelo. E aqui também, outro Chevetinho. Esse, acho que deve estar com a cor original. E o mais legal que tem é que ele é Turbo, rapaziada. Ele tem um motor de Chevette mesmo. E tá com um Turbo aqui, que eu não faço nem ideia dessa parada aqui. Eu vou perguntar pro dono pra ele explicar melhor. E aí, mano, beleza? Tudo certo? Como é que tá? Diz aí pra nós, como é que esse Chevetinho aí é? Turbinado, mano? Turbinado, mano. Chevetinho aí, ó. Motor de Chevette mesmo, não é AP. Não é nem de Opala, né? Não é nem de Opala. Mas fala que o motor de Chevette não é muito bom. É mentira, então. Não, é top. É bom, é top, cara. E aí, tu meteu um turbão aqui. É kitzinho pra daria. É o básico aí que a galera começa a brincar, né? É o básico. É um kit básico. Mas, tipo assim, é o mais barato que tem? Não é o mais barato, mas é o mais simples. É o mais simples que tem. Aí, esse kit vem tudo. Vem aqui a turbina. É, vem coletor, vem turbina, a bálvula Westgate, mufla. Tudo isso aqui é do turbo, do kit que tu comprou. Entendi. E aí, quantos cavalinhos vem? Cara, eu não passei no rolo ainda, né? Mas ele tá andando aí com um quilo e meio de pressão, por enquanto. Isso, não tem nem ideia de cavalaria aí. Em torno de 200 cavalos. 200 cavalos? Já dá pra brincar legal, né? Mano, se o Chevette original tem 70 e poucos cavalos, já brinca, tipo, muito legal? Imagina com 200 cavalos, mano. É, vai ser muito louco. No vídeo de hoje a gente vai testar isso. O que a galera mais quer saber, mano, é quanto que gasta pra montar um projetinho desse. Mais ou menos como tá no teu carro, assim. Cara, assim, ó, eu não cheguei a botar na ponta do lápis, mas em torno de uns 3 mil reais que eu monta aqui. 3 mil? Como de obra ou só peça? Novo, a peça, né? Peça. Tem mais a vontade. Então vem o turbo, turbina, coletor, disparada. Pois é, o que precisa colocar além do turbo do kit? Aqui eu tô usando uma bomba de combustível de Mercedes 12 Bar, né? Ah. E a bomba original não dá conta. Não dá conta de alimentar. Mas no teu caso, o Chevetinho também é soldado já? Já tá soldado já. Ah, imagina que você ganha 50 pila pra fazer. Exatamente. Mano, tá legal demais, projetinho bem básico, bem top, mas a questão é o seguinte. Será que o Chevetinho, com kit igual ele falou, padaria, o kit mais simples que tem pra fazer o Chevet turbo, será que ele vai andar de lado, mano? Será que o Chevetinho vai fazer drift com o kitzinho turbo? O kit mais básico que tem, mano, hoje a gente vai descobrir. Já tem as manhas de fazer drift? Digamos que sim. Então vamos fazer o seguinte, o Chevet é teu, o carro é teu, vamos dar um rolê, a gente vai ver. Se tu dominar no negócio, mano, a galera já vai ficar de cara. Mas depois, tu me deixa dar uma voltinha? Eu nunca dirigi um Chevet turbo assim, originalzinho. Deixo, deixo. Beleza? Então bora, vamos agilizar as coisas. Mano, tô muito agoniado. Vou mostrar o carrinho por dentro também? Chevet, esse é desgraça, esse troço aqui nunca abre, mano. Eu quero saber. Aí, ó, tem que ter uma manha pra abrir o Chevet. Mano, Chevetinho todo original, ó, volantezinho. Aí, ó, dá lote-se, mano. Volantezinho top. Isso aqui faz uma diferença absurda, galera. O volante esportivo assim, o que lá de Corsa mesmo, mano, é muito ruim. E aqui tem aqueles relogião grandão. Isso aqui, pra que que serve isso aqui? Conta os giros esse daí. Não serve pra nada. É só pra ficar bonito aqui e ficar piscando a luz aqui, quando tá cortando o giro. Exatamente. Agora o banquinho precisava dar uma melhoradinha, né? Porque esse banco aqui o cara deve ficar rolando do lado do outro. Ele tá um pouco defeituoso. Aí, mas esse é problema de Chevet, mano. O Chevet também tá assim. Se empurrar, ele cai lá pra trás. Ó, mas tá bonito o estofado aí em toda azulzinha. Tá filé esse Chevet, hein? Mano, vamos dar uma voltinha com esse carro pra ver se ele vai fazer drift. Aí, rapaziada, Chevetinho vai entrar na pista agora. Vai dar aquela acelerada, aquela treinadinha. Mano, eu tô ansioso demais pra acelerar esse Chevet. Porque eu acho que eu andei uma vez só com o Chevet do Sartor e ele tava meio que falhando. Tava com o bico entupido. Não deu pra brincar muito. Agora o Chevetinho desse. Aí, ó. Ah, moleque! Tá calepal! Lá vem o Chevetinho, ó. Ó. E rodou! Caraca, mano! 200 cavalinhos, já dá pra brincar sim! Cara, tô de cara, mano. Que da hora! Ó, agora acertou, 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 acertou! Uh! Que desce, moleque! Aí, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Uh! Caraca, mano! Que da hora, mano! Me acertou direitinho ali. Velho do céu! Mano, agora eu tô mais ansioso ainda pra dirigir esse carro, galera. Que da hora! E o Chevet atolou! Aê! Ha, ha! Pera aí! Mais um piloto que caiu nas armadilhas aqui do Speedway. Aê! O Chevetinho atolou, mano! Olha só! Aqui esse banhadinho fica molhado. Ali! Não, vai me sujar todo aqui! Ah! Muito bom, parabéns! É, atolou o Chevet! A gente vai ter que tirar com a caminhonete, mano! Não acredito! Vou lá buscar a Ford Ranger, a gente vai amarrar uma corda ali e vai puxar. E aí, tudo pronto? Vamos puxar agora. Tá saindo! Aê! Rapaziada! Deu uma sujadinha no Chevet! Mano, você virou um carro de ralinha aqui! Olha só! Vamos passar uma água aqui porque senão vai sujar a pista toda, velho! Realmente, na mão a gente não ia conseguir tirar porque olha só a quantidade de barro aqui que afundou, mano! Nossa, isso aí é tenso! Eu já fiquei atolado aqui uma vez, o Renato Garcia também já ficou atolado. É complicado, mas pelo menos é assim, fica atolado, né? Não é meio fio, não é poste, não é pedestre. Por isso que é o importante sempre de estar andando numa pista, rapaziada! Sempre quando vocês forem brincar e tudo mais, se não tiver uma pista, pelo menos vão num terreno baldio, numa rua que não tenha ninguém, num loteamento vazio. Nunca façam na rua, mano! Nunca façam na cidade essas brincadeiras! Porque, vocês estão vendo, mano, dá errado, sempre dá errado. E se dá errado na pista, beleza! Mas se dá errado no meio da cidade, mano, pode machucar alguém, pode até matar alguém, sem contar os danos materiais que vão ser muito maiores. Então é isso, fica a dica, vamos lavar o carro e vamos acelerar esse negócio de novo. Mano, primeira vez que eu vou dar o rolê. Eu já andei no meu Chevette, com um Chevette de amigo, mas é diferente, tá ligado? Ah, mas o câmbio é bem mais legal, mano, o meu parece que é manível. Macio, né? A manível, como é que é? A manopla do meu parece que vai cair, mano. Ah, isso aqui é bem macio. Mas o que que tava batendo aí? A protetora ali embaixo. O cadã trepido um pouquinho. É, faz uns barulhinhos legais, né? Coisa de Chevette. O banco é o que mais me incomoda nesses carros. Não, o banco fica todo solto, é horrível, né? O negócio parece que vai cair fora, mano. É complicado esses carrinhos. Vai por ali, sai por ali por causa do protetor. Ah, tem um protetor aí, você caiu. Ah, tá com o protetor de óleo. Contei ali. Contou um protetor de óleo? Depois eu quero ver esse protetor de óleo. Cara, que da hora, mano! Galera, é bem parecido com o meu carro. Não tem freio. Muito da hora, mano. Muito da hora. Eu quero tentar emendar aqui. Mas é difícil esse teu carro, mano. Complicado. Você achou que não era o pneu, né? Passar bem pertinho da grama, já. Caralho! Mano, o banco é muito difícil. Porque tem que ficar se segurando. Então, quase que eu subi em cima de ti. O banco é horrível, cara. Enquanto não botar um concha, um cinto bacana. É complicado, porque vai pra lá, vai pra cá. Muito massa, mano. Muito massa. Eu quero acertar essa curvinha aqui. Mano, 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 mano. Ah, quase que eu entrei direto. Queria entrar aqui. Mas já melhorei, mano. Já melhorei. É só falar que tá valendo, que daí o negócio vai, mano. Ó, 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 moleque. Mano, mano, mano. Essa foi legal. Essa foi legal, mano. Agora eu me empolguei, mano. Agora vai, agora vai. Mano, valeu. Foi muito louco, rapaziada. Vamos parar lá agora, dar uma esfirada no carro. É só botar a pressão que eu faço direitinho, mano. Legal pra caralho. Essas duas aí no final, mano. Eu fiquei meio cagado, porque o carro não é meu, tá ligado? Mas depois que eu peguei a manha, que daí eu perdi o medo. Falei, mano, quer saber? Vamos fazer essa porra acelerar. Gostei, gostei. Ó, Bruno. O que que deu aqui? Ai! Ó, Bruno, na verdade, tá dando aula. De quê? Como destruir o cheveto em meia hora. É, aí. Por quê? Ó, outro? Não, é... Mas ferveu por quê? A fila não vence mais trazer carro pra tu. É a tampa que não tá boa. O dono não tá falando aqui, ó. A tampa não tá boa, mano. É a tampa que fica atrás do volante. É, é, é. Fala a verdade, não foi legal as duas últimas. Foi legal, cara, mas não tem carro que chegue pra tu. Por quê? Ó, quantos carros tu vai destruir essa semana? Ah, mano. Só caiu uma aguinha aqui. Rapaziada, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano. Rolezinho de chevette turbo kit padaria, mano. Galera, eu gostei demais. Demorou um pouquinho. Sabe como é que é? O carro não é, meu? Então, a gente fica com um pouco de dó, assim, de dar com dois pés. E quando a gente pega manha, aí dá essas paradinhas aí. O carro aquece e tal. Mas foi muito massa, mano. Muito legal mesmo. E tá aí o futuro do meu chevette, mano. Já dá pra sentir como é que ele vai ficar depois que turbinar. É outro motor, beleza. Mas só com um turbinho ali, 200 cavalinho. Já fica legal. Agora vocês imaginam um chevetinho com 500, 700 cavalos? Mano, aguarde que o meu chevetinho, moleque, vai ficar top, mano. A gente tava nessas brincadeiras e tal. Mas é porque a gente tá ajeitando as paradinhas pra, né? Chegar e, bum, botar um motorzão nele. Forte, turbo. Tô falando, mano. Chevette vai ficar demais. Então é isso, rapaziada. Agradeço ao William de ter dado a oportunidade de a gente estar acelerando o carro dele. Tem que ter confiança. Tem que confiar aí. Porque, mano, dar o carro pros outros dirigir é complicado. Então é isso. O Instagram dele vai estar aqui na descrição do vídeo. E, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, mano, não precisa nem falar, né? Já deixa aquele like. Se vocês não são inscritos, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações pra ficar ligado. De tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Barra. Vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho